Queridos, a paz do Senhor, e uma boa tarde para todos vocês, amados, que estão conosco aqui nas redes sociais, estamos chegando aí, amados, com mais uma cantanha, o chamado de Jesus Cristo para todos. Quando disse a palavra, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Estamos aí, amados, com mais um propósito, hein? Estamos juntos nesta campanha que vamos iniciar muito em breve. Melhor, já iniciamos, né? Já estamos no início da campanha. Vejo, meu querido, que é um chamado. Esta campanha, amado, é um chamado de Deus. Deus chama. É um convite universal. Jesus dizendo, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus te chamo, minha irmã. Jesus quer colocar um ponto final neste teu sofrimento. Jesus Cristo, neste momento, está falando contigo. Ele está te convidando. Amado, este convite é para todos que estais cansados. Estais cansados de sofrer? Não rejeito o convite de Jesus. Jesus quer te aliviar. Jesus quer trocar este fardo pesado por um fardo leve. Jesus quer te abençoar. Jesus quer tirar você do lamassal, do pecado e trazer para a presença dele. Ele quer o abençoar, porque ele é o abençoador. Só Jesus pode o abençoar, querido. Só Jesus pode dar vida e vida com abundância. Olha, quando Jesus faz este convite, ele não faz acepção. Este convite, amado, não foi só para os judeus, mas também foi para os gentios. Esse convite foi para todos. Então, entendemos que é um convite universal. É para todos que estais cansados. Quantas pessoas estais cansadas de sofrer? Sendo escravo do mundo, sendo escravo do inferno, mas não conseguem ir até a Jesus Cristo. Mas quando você, meu irmão, quando você, meu irmão, reconhece que você, sem Cristo, você não é nada, que você, sem Deus, você não alcança nada, você aceita o convite. E nós vemos hoje pessoas que aceitaram esse convite. Pessoas que estavam aí morrendo, aceitou o convite e hoje está aí na presença de Deus. Amado, nesta campanha eu quero falar de várias formas da pessoas chegar até a Deus. Tem pessoas que vai até a Deus porque precisa de uma resposta. Outras pessoas vai até a Deus por um convite de alguém. Pessoas convidam ela e ela vai até a Deus. Sempre há um motivo da pessoa chegar até a Deus. Ninguém chega a Deus por si próprio. Todos que chegam a Deus chega crendo em algo das mãos de Deus, aproxima de Deus, crendo que vai alcançar a bênção, crendo que vai alcançar a vitória e alcança. E recebe porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus quer o abençoar porque Ele é o abençoador e Ele tem poder para o abençoar. Ele tem poder para mudar o quadro da tua vida, meu querido. Ele é Deus e todo o poder está nas mãos dEle. Quando um homem precisa de Deus, um exemplo que dá para você aqui, quando você está com sede, aonde você vai procurar água? na fonte, ou que seja um bebedouro, ou que seja onde vende uma água, você quer saciar tua sede. Assim, é aquele que precisa de Deus. Ele vai à procura do Senhor. Ele quer ficar livre daquele problema, mas tem que ter muito cuidado, meus queridos irmãos, com as falsas profecias, com as falsas revelações, podemos dizer assim. Pessoas dizem, olha, vem até a Deus que você vai ficar milionários. Vem até a Deus que você vai comprar o teu carro. Vem até a Deus que você vai conseguir a tua casa própria. Vai até a Deus que você vai conseguir um bom salário. amado. Amado, Jesus nunca pregou prosperidade. Jesus pregou salvação. Jesus falou, estás cansado de tanto sofrer? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Todos que foram até Jesus Cristo alcançaram benção das mãos dele, porque não rejeitaram esse convite. Mas vejo que pessoas vão até a igreja em trocas de bens materiais. Às vezes, hoje, nós vemos em pastor enganando as pessoas. Isso que dá tristeza, meus irmãos. Isso que dá tristeza ver muitos pregadores enganando o povo, dizendo, faz um voto. se você chega em uma igreja e começa a falar para o pastor, pastor, estou desempregado. Pastor, estou sem dinheiro. O que é que eu faço, pastor? Logo, ele já pega lá o envelope e dá para você. Faz uma campanha que Deus vai abrir porta para você. Não é por aí, meu querido. Primeiramente, você vai a Deus como você está. chega a Deus sem dinheiro, chega a Deus sem nada, mas chega a Deus com a tua fé. Viva no Senhor e Ele vai te abençoar. Não é comprando benção, não. Tem pessoas que compram a benção, faz voto. Diz, eu fiz um voto e as portas e as portas se abriu comprando benção. Por quê? É ensinado pelos líderes religiosos. É ensinado pelas pessoas que não conhecem a verdade. a estudia e eu ouvi um pastor dizendo, tem muitas igrejas por aí que eles trabalham com o diabo porque eles fazem campanha da desmancha da macumba, fazem campanha da guerra contra a macumba e se Jesus tirar isso aí, Jesus tirar o diabo, expulsar o diabo, prender o diabo, como vai ser o ganho dele? Porque ele faz campanha, guerra contra a macumba. Amado, preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu quero dizer para você. Crê em Deus. Crê no Senhor. Não fica crendo nessas bobagens. agora tem um tal de água ungida. É, tem um tal de água ungida e agora que está fazendo sucesso, hein? Água do Rio Jordão. Água do Rio Jordão agora está curando mais que Jesus Cristo em muitas igrejas. Está famosa a água do Rio Jordão. E esta palavra está famosa a água do Rio Jordão vai ficar no título desse vídeo, hein? está famosa a água do Rio Jordão. Porque quem opera agora é a água do Rio. Não é Jesus mais. Quem está operando agora é a água do Rio. Irmãos, quem opera é Jesus, irmão. Não fica crendo aí em água do Rio Jordão. Nessas coisas que tem por aí, não. quando você crê na água do Rio Jordão, você apaga Jesus da obra. Você está aniquilando Jesus da obra. Deixa Jesus em primeiro lugar, porque ele quer operar maravilhas sobre a tua vida. Ele quer salvar a tua vida a partir da hora que você chega até a ele, sim. Aproxima dele do jeito que você está, né? Ele vai te abençoar. Chega até aí com aquele fardo pesado dizendo, Senhor, eu não aguento, Senhor. Tem misericórdia, me socorre e Deus é fiel para te abençoar. Querido, que Deus abençoe a todos vocês que vai fazer conosco esse propósito aí, hein? Vai ser nas terças-feiras às 16 horas. Parece que é 16 ou 17? É 16 horas. E nas quinta-feiras também no mesmo horário. Terça e quinta neste horário. Não sei se já está confirmado aí se é 16 ou 17, mas vai ser num desses dois horários. Você vai entrar conosco na campanha e vai receber a vitória. Por quê, pastor? Por que eu tenho de entrar na campanha? Porque, amado, é propósito. Deus falou, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Esforça, meu irmão. Faça esse propósito com Deus. Não vamos pedir dinheiro para você, nada disso. Não vamos falar para você comprar rosa. Não. Tu vai entrar nas redes sociais, vai ouvir a mensagem, vai receber a oração e vai tomar posse de tudo que será ministrado na campanha. Eu tenho certeza que milagre acontecerá sobre a tua vida. Até lá, meu querido. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. beijo com Deus. Vão. Vão.